E aí pessoas, vocês tem medo de fantasma? Coisa paranormais? De criaturas bizarras? Sabe qual é o pior do medo? O medo de amar. Medo e esse que eu não tenho. Pessoas, hoje venho falar pra vocês sobre o game Ordem Paranormal, o Enigma do Medo, que é um projeto brasileiro que eu estou bastante empolgado em parceria da empresa Dumativa Game Studio, que é uma empresa brasileira, com o YouTube barra Stream Cellbit. Vou deixar um trecho do Cellbit falando aqui rapidão. Oi, meu nome é Rafael Lang e você talvez me conheça como Cellbit dos meus vídeos resolvendo enigmas. Eu passei os últimos meses trabalhando duro em criar o meu próprio videogame. E eu quero que você dê uma olhada nele agora. Galera, pra quem não sabe, a empresa Dumativa é a empresa que desenvolveu o game A Lenda do Herói. Esse game foi uma parceria da empresa Dumativa com os Casto Brothers. Esse jogo, ele tem nota 9 de 10 na Steam, pra vocês terem ideia da qualidade do game. Eu joguei A Lenda do Herói e, mano, eu acho simplesmente incrível, incrível. No jogo, você controla um herói que ele tá em busca de uma princesa, da qual ele se comunica telepaticamente. Ela manda umas mensagens pra ele, pedindo ajuda e tal. Enquanto nós estamos na nossa jornada em busca da princesa, o herói, ele vai cantando tudo que a gente tá fazendo no game, hein? Incrível, é o Marco Castro cantando. Sério, é impressionante. Além das músicas serem, tipo, serem ótimas músicas, elas são também extremamente divertidas. Mano, eu indico muito esse jogo. Eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês verem. Eu vou me apresentar, sou herói desta canção E a princesa vou resgatar do terrível vilão Para encontrar o castelo, eu já tenho a receita Eu sei que numa missão preciso sempre seguir à direita Não preciso ter medo, pois não importa a altura Eu posso pular o quanto quiser, não tenho nenhuma fratura Que caminho tranquilo, quase não há perigo Mas só porque falei à frente vejo um inimigo Algo mais adiante rouba a minha atenção Diz que vejo flutuando um pedaço de chão Será que estou perdendo a sanidade? Bom, isto desafia as leis da gravidade Como se não bastasse Vejo que está mais além Outra plataforma que voa Mas esta se move também Enfim, o jogo A Lenda do Herói Ele é um dos jogos brasileiros De maior sucesso de todos os tempos, mano Depois de eu jogar A Lenda do Herói Sério mesmo, eu falei Mano, eu jogo qualquer coisa dessa empresa aí do Mativa Primeiro, porque eu gosto de apoiar jogos brasileiros E segundo, porque o jogo realmente é muito, muito bom Eu gostei tanto do jogo Que depois que eu jurei ele Eu comprei ele e dei de presente para um primo meu Que é apaixonado por música E eu falei, mano, ele vai adorar essa experiência E ele realmente adorou Enfim, voltando sobre o projeto do jogo da Ordem Paranormal Mano, eu acho muito promissor esse projeto Porque é a parceria de uma ótima empresa brasileira Com o Celbit Que ele é uma pessoa extremamente apaixonada por games Então eu acho que ele não iria se propor a fazer um projeto desse tamanho Se não fosse algo extremamente caprichado Por o Celbit ser uma pessoa extremamente apaixonada por games E a Duma Ativa ser simplesmente um estúdio incrível Eu acho que essa parceria tem tudo para dar certo Eu vou deixar agora aí para vocês o trailer do game E eu explico para vocês algumas coisas depois E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Esse jogo ele tá com uma campanha no Catarse, ele tem várias metas e o legal é que ele já ultrapassou várias dessas metas. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, olha deixa eu ver aqui, ele já alcançou o número de 847 mil reais. Ó, a primeira meta dele era de 500 mil reais, que daria 4 fases, cada uma com uma batalha de chefe, 2 personagens jogáveis, Mia e Lupe e versão pra Steam. Com 600 mil reais, que eles também já arrecadaram, teria uma fase a mais, seriam 5 fases e mais um personagem jogável, Senhor Veríssimo, Música Dinâmica e Responsiva. Aí com 700 mil reais, que eles também já bateram, teria mais um personagem jogável adicional, o Samuel, 6 fases, cada uma com uma batalha de chefe, ou seja, mais uma fase, animações e efeitos de ambiente. E agora, a meta de 800 mil reais que eles também já bateram. E aqui onde tá descrito como personagens do RPG, mais 3 horas de jogo. Todas as fases com mais áreas e objetivos, ou seja, muito mais conteúdo dentro das próprias fases que já tem. Missão especial com personagens do RPG de ordem paranormal, porque essa ordem paranormal, ela tem origem de um RPG de mesa que o Cellbit jogava com uma galera na Twitch e tal. E, enfim, aí vai ter conteúdo desse RPG também, pelo que eu entendi. Missões extras e colecionáveis, novas opções de puzzles, combate e interações com o ambiente, ou seja, muito mais conteúdo. Eles já bateram essa meta. Aí a próxima meta que eu acho que eles vão bater também, que eu acho não, com certeza eles vão bater, é a meta de 1 milhão de reais, que vai dar versão para consoles mais final secreto. O que significa que agora o jogo não vai sair só pra Steam, ele vai sair também pra Playstation, Nintendo Switch e Xbox. Meu, isso é incrível, porque aí todo mundo pode jogar. E além disso, ó, mais um personagem jogável, Segredo, então eles não vão revelar ainda. A versão para consoles, como eu falei, um chefe final secreto, todas as fases com uma área adicional, ou seja, mais conteúdo dentro das fases, mistérios extras e realidades alternativas. Aí tem a meta de 1 milhão e 200 mil reais, que é o Segredo na Floresta, DLC, expansão pós-lançamento do jogo. Ou seja, com a meta de 1 milhão e 200, eles vão conseguir fazer uma DLC do game. É, mano, isso é muito da hora. E tem mais uma missão baseada em O Segredo na Floresta, que é o RPG que ele jogava com o pessoal na Twitch. Personagens jogáveis da história de O Segredo na Floresta. E aí tem uma outra meta que está como meta secreta, desbloqueada se alcançarmos a meta de 1 milhão e 200 mil. Então, quando eles alcançarem a meta de 1 milhão e 200 mil, se eles alcançarem, eu torço pra que alcancem, aí vai ser desbloqueada essa meta. Se você entrar aqui no Catarse, vai ter todas as recompensas lá. Você pode ajudar, eu acho que até sem pagar nada. Pagando, eu acho que o preço mínimo é 10 reais e chega até 5 mil reais os valores que você pode ajudar. Enfim, mano, eu vou colaborar com o projeto porque, mano, eu achei o projeto muito promissor. E por ser um projeto brasileiro, porque eu acho que as empresas brasileiras, elas têm toda a capacidade de criar jogos incríveis. Só precisam do nosso apoio. Olha, essa campanha no Catarse, ela vai estar disponível até 16 de dezembro desse ano. Poucos dias que ela começou, ela já tá, tipo, bombando e tal. Então, mano, eu tô muito feliz com isso. Aí aqui eu vou ler um pouco agora sobre as informações do jogo no Catarse. O projeto Ordem Paranormal Enigma do Medo é um jogo de exploração, enigmas e sobrevivência, com uma narrativa profunda e envolvente no universo de RPG criado por Selbit. Assuma o papel de Mia, uma inteligente detetive paranormal, sempre acompanhada por seu fiel cachorro Lupe, enquanto explora ambientes de pixel art e 3D desenhados à mão, pixel a pixel. O jogo. Investigue em ambientes detalhados, hostis e misteriosos. Combate, limitado e sobrevivência onde todo inimigo pode ser letal. Encontre pistas ao lado de seu fiel cachorro com suas próprias habilidades. Resolva enigmas criativos e inteligentes para revelar verdades ocultas. Conheça personagens memoráveis e tenha acesso a novas habilidades de combate e investigação. Não entre em pânico. Para sobreviver às terríveis criaturas paranormais, fique próximo do seu fiel amigo, para manter sua sanidade e não sucumbir ao medo. Enfim galera, tem um vídeo do Selbit, eu ia até deixar o vídeo dele inteiro aqui, mas não faz sentido. Eu vou deixar o link para que vocês entrem, que ele fala sobre o jogo com muito mais propriedade de estar envolvido com o desenvolvimento do game. Mas mano, ele fala que a história do jogo, nós vamos jogar com uma detetive paranormal, a Mia, e ela está atrás de resolver o mistério do seu pai que desapareceu. E esse jogo, além dele tratar desse mistério, ele também vai ser um jogo sobre amizade. Por exemplo, os momentos que você enfrenta essas criaturas, a Mia acaba tendo uns problemas de sanidade, obviamente, porque é uma situação muito surreal. E aí o seu cachorro, o Lupe, você pode tipo, ele se aproxima de você e você pode fazer carinho nele. Carinho nele não é só tipo uma interação bonitinha dentro do game, como o Selbit mesmo fala. Mas sim te ajuda a voltar à sanidade, sabe? Eu acho isso muito da hora. Além de jogar com a Mia, a gente também vai poder jogar com o Lupe, tem uns trechos aí que mostram isso e tudo mais. Então eu achei, mano, muito promissor, tá muito bonitinho o jogo. Ainda sobre jogos brasileiros, galera, existem jogos brasileiros incríveis, como o jogo Dandara, que fez bastante sucesso. Tem o jogo Chrome Squad, que todo mundo fala que é muito divertido e é muito bom. O jogo Horizon Chase, que eu joguei, que ele é uma espécie de sequência espiritual do Top Gear, sabe aquele jogo Super Nintendo? Inclusive a trilha sonora do Horizon Chase é composta pelo mesmo criador da trilha sonora do Top Gear. Tem o jogo Torrent, que fez bastante sucesso também. E tem um outro jogo que eu joguei muito, que é o jogo do 99 vidas, que é feito pela empresa Kill Byte. É um jogo beating up e tal. Mano, é incrível, é muito bom. Inclusive a empresa Kill Byte, ela fez uma conferência de vídeo recentemente em que ela fala dos vários projetos futuros dela de jogos. Eu vou deixar também o link dessa conferência, desse vídeo aqui, porque você vai ver vários jogos lá que podem te empolgar também, que são totalmente brasileiros. Tem também o projeto futuro do jogo 171, que é uma espécie, por mais que os desenvolvedores, não sei se eles gostam muito dessa comparação, mas é uma espécie de GTA brasileiro, apelidado pelos fãs e tal, que também parece muito promissor. Então assim, galera, o mercado brasileiro, ele é um dos maiores mercados de games, sabe? É um dos mercados que mais vende games e que o games mais faz sucesso. Nós somos gigantes e eu acredito que os brasileiros têm muita capacidade de fazer bons jogos, só que precisam do nosso apoio. Tem, por exemplo, desenvolvedores brasileiros que participaram de vários projetos de muito sucesso, como por exemplo o jogo Celeste, que ele concorreu ao jogo do ano e é um jogo indie. Eu joguei, eu zerei, eu acho, mano, ótimo, indico pra todo mundo, além de que também tem brasileiro envolvido no jogo God of War. Sim, esse último God of War que saiu, que ganhou o prêmio de jogo do ano, tem brasileiro envolvido e é incrível esse jogo. E nós estamos num momento que os jogos brasileiros estão crescendo, algumas empresas brasileiras estão tendo sucesso. Então é um momento de apoiar, porque imagina, a gente começar a ter vários e vários e vários projetos de jogos brasileiros aqui. O jogo 171 mesmo, por exemplo, ele é ambientado aqui. O jogo Dandara, ele conta uma história de uma pessoa real brasileira. E isso é muito legal. Espero que você tenha gostado, tenha ficado interessado pelo jogo Ordem Paranormal. Novamente, assista o vídeo do Cellbit, porque ele vai falar do jogo muito melhor do que eu. Eu não quis ficar aqui exatamente repetindo as coisas que ele tá falando lá, pra não ficar tão igual. Então assista que ele vai detalhar muito sobre o jogo. Tem um esquema de resolver mistérios, de você organizar as pistas que você encontra e tal. E se você puder, apoie esse projeto. Na verdade, você pode, porque mesmo que você não possa gastar dinheiro, só você pode compartilhar. E isso é de graça. Então, mano, vamos ajudar esse projeto. E é isso, tô muito ansioso, parece que tá muito bom. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho